Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a brilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Unidos em oração, mais uma vez nos encontramos aqui com o nosso programa Gotas de Misericórdia. Semana passada, ouvíamos aí o diálogo da alma com a bondade de Deus. E continuamos aqui então esse diálogo, onde vamos ouvir a alma que diz Senhor, salvai-me, vós mesmo, porque pereço. Sede, meu Salvador, Senhor, não sou capaz de dizer mais nada. Está dilacerado o meu pobre coração, mas vós, Senhor. Jesus não permitiu que a alma concluísse essas palavras, mas a levanta da terra, do abismo da miséria e imediatamente a introduz na morada de seu próprio coração. E todos os pecados desapareceram num piscar de olho. O fogo do amor os destruiu. E Jesus vai dizer Aqui tens, alma, todos os tesouros do meu coração. Tira dele tudo de que necessitas. Quantas vezes nos encontramos assim? Como esta alma aqui, que descreve Santa Faustina, dilacerada, na tristeza, no pecado, na falta de esperança, no sofrimento. Muitas vezes nos encontramos assim, no nada da nossa vida. Mas interessante é que ainda assim o Senhor está a olhar por mim e por você. E ele nos convida para dentro de seu coração. E olha só que bonito que Jesus nos diz. Aqui tens todos os tesouros do meu coração. Tira dele tudo de que necessitares. Qual é a sua maior necessidade nesse dia? Jesus está nos dizendo que o que precisamos está no coração dele. Por isso eu quero desafiar você nesse dia a fazer uma experiência com o coração de Jesus. Aquilo que você de fato necessita, busque o coração dele e diga Ó coração de Jesus, eu entrego essa e essa situação e peço o teu socorro. Com certeza, coração de Jesus há de nos envolver com sua graça e misericórdia. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia mais uma vez. Fazendo hoje essa experiência com o coração de Jesus, você se sinta ainda mais confirmado, amparado nesse coração fiel. Amém. 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 Amém.